Fala aí, galera! Beleza? Franz America aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Franz America Fishing. E hoje eu tô aqui, galera, na minha casinha. Olha que beleza. Pra falar de pescaria. Tô aqui pra falar de pesca, de pescaria, claro. Franz America Fishing. Fiz aqui uma seleção das iscas que deram resultado e ação de peixe na pescaria que eu fiz no Ribeirão da Piedade. Principalmente dourado, uma trinchã, que é um termômetro pro que pode acontecer aqui na região do Rio das Velhas, na bacia do Rio das Velhas. Nesse caso aqui, especificamente, Rio das Velhas e Ribeirão da Piedade. Então eu vou mostrar pra vocês. Separei todas elas aqui e vocês vão entender o critério que eu usei pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui com as iscas de superfície. Vamos lá. Zig Zarinha transparente eu usei. Usei essa isca aqui da Lizard, que é uma Zara, que Zara muito. E usei a Thor Stick da Nitro Fishing aqui. Todas essas iscas aqui, o peixe ficou curioso, chegou aí perto, mas não atacou. Essa aqui ele chegou a dar um tapa nela. Essa aqui ele chegou perto, não atacou. E essa aqui, mesma coisa. Essa é uma isca sem Ratling. Essa tem um Ratlingzinho. E essa tem um Ratling, dá até pra ver pelas esferas aqui. O que que eu acho que pode ter acontecido aqui, que o peixe não atacou e não teve bastante interesse nelas? Eu tava usando esse cabo de aça aqui com o Snap. Matou o trabalho de Zara dessa e dessa aqui, que são pequenas. Eu acho que fez, que interferiu. Então eu não posso ainda afirmar que elas não prestam e nem foram boas. Teve esse fator. Depois vocês comentem, deixem nos comentários o que pode ter sido, o que vocês acham, pra gente ir trocando ideia e amadurecer informações. Agora, pras que deram ataques. Que o peixe atacou, umas ele chegou a segurar, outras ele atacou várias vezes. Primeiro é isso que dos perfis que eu usei, foi esse popper aqui que eu trouxe da gringa. É um popper da Savage Gear. Bonitinho, barriga rosa, uns tons de prata. Um douradão, deu uma paulada nesse popper. Mas eu acho que o dourado era muito grande, ele sapecou ela pra longe e depois não pegou mais. Mas teve alguns peixes que morderam, chegaram a prender nela e pular fora. Saiu. Muito pequena, eu tô achando que eu não tava trabalhando nela direito. Precisava de um conjunto mais leve, eu tava trabalhando com um conjunto mais pesado. Cor, verde e limão. Essa isca aqui eu também trouxe da gringa, da Vestin, lá da Escandinávia. Eu falei, ah, vou testar. Dourado deu uma paulada nela. Eu acho que ele nem chegou a pegar, mas dá pra ver aqui que... Ele não chegou a pegar, mas foi uma paulada que me deu um susto. Também depois, logo, logo eu tirei e não insisti muito não. Agora, as campeãs. Olha aqui o resultado dessa sará-sará. Sará-sará, 112 gramas. Tô até com medo dele ter furado ela. Muito dourado, grande, travou ela, mas por algum motivo ele pulava e escapava. Não sei o que foi. Pode ter sido em perícia minha, porque eu tava no caiaque. Mas essa cor verde e limão, essa do Nelson Nakamura, sará-sará, é um trem de louco. Aprovada. Vai tá na caixa pra dourado sempre. Essa rapala aqui, galera. Essa rapala Skitter V. É uma zara. Olha isso aqui. Olha o tanto que essa isca foi lenhada. Dourado e matrinchã ficaram loucos com ela. Olha as garateias. Os que foram os últimos dourados. Perdi. Douradão, douradão. Os dois bonitos. Eu acho que agarraram os dois na isca ao mesmo tempo. Abriu as garateias e foram embora. Excelente pra dourado nessa cor aqui. E as outras que eu testei, vocês não tiveram muito interesse. Eu também não insisti muito nas iscas. Mas essa aqui é um sucesso total. E essas garateias que vêm nas rapala VMC, são boas, mas não aguentam os peixes brasileiros. Tem que trocar. Então eu vou levar lá na Raros Fishing, Montes Claros e trocar. Agora campeã das iscas. Foi o maior dourado da pescaria. Pesou quase 4 quilos. Vocês viram aí nos vídeos. Maravilhoso. Não sofreu muito e foi muito bem fisgado o dourado. Essa aqui, sem dúvida nenhuma. Essas três aqui, sem dúvida, são presenças garantidas. Meia água. Fiz uma seleção rápida de meia águas aqui, ó. Primeiro essa lirinha aqui. Essa isca é uma isca da Savage Gear. Da Escandinávia. Trouxe de lá da gringa. Dourado adorou essa isca. E ela é metálica e dá pra ver. Tem uns dois dentinhos aqui. Mas não sei o que que acontecia. O peixe mordia, ficava louco. Mas saltava e escapava. Acho que o tamanho de anzol é muito pequeno. Mas os anzolzinhos aguentaram. Todas as ações que eu tive nela, eles aguentaram. Esse lambari aqui da Rapala, que vem vibrando dentro da água. O peixe ficou louco com esse lambari. Atacou muito, muito, muito. Mas também é outro motivo. Não garrava. Vou trocar as garatéias e ver. Talvez pode ser isso. Mas sempre, tipo assim, de dez vezes que eu joguei, oitenta por cento a noventa. Quanto noventa por cento teve ataque nessa isca. Mas não pegava. Essa isquinha, eu nem sei que marca é. Eu acho que é uma marca japonesa, que chama Nomura. Não me lembro mais. Mas comprei porque eu achei a cor interessante. Peguei um dourado com ela. Teve ataque. Mas usei pouquíssimas vezes também. Se teve ataque e captura, vem pra seleção. Ah, essa crank nem tinha que estar aqui. Ela tem que estar ali. E agora, as Rapalas. X-Hap 80. A campeã foi essa aqui. Fire Tiger. Acho que é por conta da cor. Vou ter que trocar essas Garateas, que são essas VMCs aqui. E essa outra aqui, que é prata, meio azulado, um lambari. Todas, eu tirei peixe. Todas tiveram bastante ataque e bastante interesse dos peixes. Tem que ter na isca pra dourado, Rapalas X-Hap. Spinners. Blue Fox. Eu nem tava usando mais, que eu achei que era covardia mais, causando. Número 5. Peixe maior. Seleciona. Número 4. Maior pra médio. E número 3. Os douradinhos. Isso aqui pega tudo. Isso aqui nunca vai sair da minha caixa. Spinner Blue Fox. Desde a primeira vez que eu comprei o primeiro, eu nunca mais deixei de usar e nunca vou deixar de usar. Isso aqui é presença garantida em qualquer pescaria que eu vou, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Pega peixe em todas as situações, em todos os locais, em todas as ocasiões. Crank Baits. Eu gosto muito de Crank Baits. Essa aqui, com os douradinhos pequenos pra médio, é um sucesso. É uma piaba, ela é holográfica. Essa aqui brilha muito, parece uma colherzinha. Parece um spinner. Mas tem que ser um conjuntinho leve, que ela é bem levinha. Ela tende a nadar meio tortinho. Essa Crank aqui, nessa cor aqui, teve um ataque muito bonito de dourado nela. Só que ele não prendeu, não. E eu também usei ela pouco, também. Ela vem bem, bem Crank, 2, 3 metros de profundidade. Ela vem bem funda mesmo. Ela acabava que, pegava, acaba pegando muita sujeira. Mas, resultado, a ação, e tá aqui a marca de batalha. Agora, essa aqui, eu já também nem pus ela muito, não. Olha essa aí, como é que ela tá moída. Ela pegou um douradão, ele garrou nela. Eu não consegui filmar. Eu não consegui tirar o dourado, porque eu fui correr atrás da câmera e ela soltou. E esses anzóizinhos aguentaram o tranco. Eles nem alteraram. Forte pra danar. Isso que é da Salmo Fishing. Uma marca polonesa de isca artificial europeia. Entrou pra caixa. Agora, vê se acha essas iscas da Salmo em tamanho maior. Eu gosto muito de crankbait. Eu tenho uma tendência a gostar muito delas. Aqui, outra da Salmo. Mas, eles não quiseram muito assunto com elas, não. Todas essas iscas que eu mostrei pra vocês tiveram ação de peixe. Certeza, presença garantida numa próxima pescaria. Beleza? Vídeo rápido, só pra mostrar mesmo. Falar um pouco do que eu tive a ação. Testei várias iscas. Mas, a gente acaba ficando viciado e não... Nas mesmas. E deixa de testar. Testei muita isca soft, mas... Precisa de mais teste, mais tempo, pegar mais a manha. Vamos ver se eu vou ter tempo até o fim da expedição. Beleza? Se eu tiver mais tempo pra testar, quem vai saber em primeira mão, é você que tá assistindo aí. Se gostou, deixa o like no vídeo. E se tá chegando agora, se inscreve no canal. Valeu, valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo, galera. Fui!